A gente muda um pouquinho de assunto aqui no programa pra falar de melasma. São manchas escuras que aparecem na pele, normalmente no rosto, mas podem surgir também em outras áreas no nosso corpo, como nos nossos braços, no colo e... Triste, gente, mas é a realidade. É mais comum nas mulheres, mexe muito com a nossa autoestima e a gente vai conversar agora com a dermatologista Caroline Polly sobre esse assunto. Tudo bem? Seja muito bem-vinda ao ver mais. Obrigada, Flávia. Boa tarde a todos. Talvez quem não tenha o melasma não saiba o que é. Explica um pouquinho pro pessoal de casa o que é esse bendito melasma. Sim. Na verdade, melasma não é puramente uma mancha, né? Ele é uma doença crônica, então com períodos de crises, né? Vai, piora e melhora, que acomete indivíduos geralmente mais jovens, principalmente mulheres, porque tem muita relação com a questão hormonal. E ele vai causar essas manchas acastanhadas, às vezes um pouco avermelhadas, principalmente na face, na região malar e na região frontal. E por isso acaba mexendo tanto com a autoestima, né? Das mulheres principalmente, porque a gente fica manchadinha aqui. Eu tenho melasma, gente? Eu separei pra vocês uma imagem, não se assustem. Uma cena sem maquiagem, olha só, ontem à noite, pra mostrar pra doutora comentar, tá vendo? As minhas mansas também surgiram aqui, né? Na bochecha. Na testa piorou, achei bastante que piorou depois do uso do secador. Então, sem dúvida. Doutora, como que a gente faz pra evitar? Assim, em indivíduos já determinados geneticamente, né? Não são todas as pessoas que vão ter melasma que vão entrar em contato com luz, com sol e com o calor que vão ter. Então, em indivíduos já geneticamente predispostos, isso tudo que eu falei é o que realmente vai dar as crises e a piora do quadro. Então, o que a gente pode fazer é, sem dúvida, fazer a nossa fotoproteção. Então, essa proteção que previne o melasma tem que ser sempre um filtro solar com cor, né? Aquele que tem a basezinha. Exatamente. Tem que ser de marcas da indústria farmacêutica, né? Pra que eles sejam realmente efetivos. A luz do infravermelho, né? Que é a do calor, do mormaço, também pode piorar. Isso é um pouco difícil o controle, né? Como você comentou. Mas tudo que a gente puder... Então, assim, evitar entrar num carro abafado, né? Quem tem melasma tem que ter todo esse cuidado, principalmente durante a idade fértil. Como a gente sabe que o melasma tem a ver com luz, né? Tanto do solar quanto luz de ambiente, lâmpada e a luz infravermelha, tem a ver com a questão hormonal também. Então, pode ver que é muito difícil encontrar um idoso com melasma, né? É realmente uma doença de mulher em idade fértil. Então, durante esse período, esses anos, deve-se ter um controle frequente mesmo. O melasma, ele tem relação ali com a gravidez também? Algumas mulheres dizem que as manchas ficam piores, assim, durante a gestação. Sim. Ou elas pioram ou elas aparecem durante esse período. Toda alteração hormonal da gravidez tem a ver, sim. E a progesterona, principalmente, né? Que é aquele hormônio que é produzido ali pela placenta, que vai manter a gestação até o final. Tem muita correlação com a piora do quadro, sim. O melasma não tem cura, né? Eu estou falando com vocês aí de casa porque é experiência própria, já fiz muitos tratamentos, mas a gente consegue dar uma amenizada, que ele não piore, né, doutora? Sem dúvida. Essa questão, por exemplo, da gravidez, né? Se a pessoa já sabe que tem o melasma antes mesmo de engravidar, ela tem que ter esse controle. São poucas as medicações e os ácidos, clareadores que a gente pode usar durante a gestação, mas eles existem, né? Sem dúvida, a fotoproteção do filtro solar com cor. E também procurar um dermatologista de confiança, o seu médico, para que faça essa manutenção do quadro. Eu tenho diversas pacientes que engravidaram e ficaram com melasma super estável, né? Então, tranquilo, é possível. Até o calor ali na hora que a gente está cozinhando, o calor do forno, tudo isso prejudica também, né? Prejudica, sim, né? Tem pacientes até que têm essa dificuldade no tratamento, às vezes trabalham com isso, enfim. Por isso que eu não faço comida, viu? Porque eu tenho melasma. Eu até indico estar em ambientes mais refrigerados mesmo, né? Quem tem o melasma, mas assim, às vezes fica um pouco difícil esse controle. Então, a gente tem que controlar o que a gente consegue, né? O filtro solar com cor, como eu já falei, né? É fundamental. E também estar em acompanhamento sempre com o dermatologista, né? Coloca o depoimento, produção, de uma moça que mandou uma mensagem pelo Instagram. Ela não vai ser identificada aqui no momento, mas eu fiquei bem tocada com o que ela disse, né? Ela disse que chora, ela me mandou a foto do melasma dela. É bem parecido com as minhas manchas, assim, a dela tem um pouquinho mais na testa. Ela contou que ela não tem vontade de sair de casa por causa disso. Agora eu vou te dar uma dica, assim, de experiência própria, que a gente tem que desenganar mesmo, né? Tinha uma época que até em casa eu passava a base. Mas depois eu fui aceitando, porque é uma coisa que não tinha como resolver, né? Até conseguir melhorar e tal. Mas não tinha como resolver. O que a gente pode dizer pra ela? É assim, tem controle e tem tratamento, né? A média do que a gente consegue pra melhorar, assim, o melasma é de 70% a 80%. Isso é uma média. Tem pacientes que melhoram até mais com o tratamento, pacientes que melhoram um pouco menos, mas há uma melhora. Então, eu sempre digo, não tem cura, mas tem controle. Trate, né? De repente, o paciente ali, se ele for duas vezes ao ano, né? Pra inverno, pra verão, ao seu dermatologista, ele vai ter, nem que sejam os produtos em casa mesmo pra cuidar, ele vai ter essa orientação e vai conseguir melhorar. A gente não pode menosprezar a parte emocional das doenças dermatológicas. É só uma manchinha? Não, é uma doença, né? E pras pessoas que têm, elas realmente vão atrapalhar na qualidade de vida. Então, eu indico que trate, sim, com um médico, né, pessoal? Não é qualquer mancha. Eu indico tratar sempre a pele com o profissional mesmo, o médico, porque a gente vai saber. Diferenciar de uma mancha de sol, por exemplo, uma melanose solar, de uma doença melasma. O tratamento é bem diferente. A gente não pode agredir demais o melasma com tratamentos com laser muito ablativo, que a gente chama, com calor demais, com alguns tipos de produtos que a gente tem, porque ele pode apresentar um efeito rebote. Então, ele melhora naquelas primeiras duas semanas pós-tratamento e ele depois tem uma piora violenta, né? Então, o profissional adequado realmente é o médico. E tendo o controle adequado, tendo aquela manutenção do quadro, as pacientes ficam ótimas, né? Hoje em dia, a gente tem até o filtro solar em cápsula, né, que é uma coisa muito nova, mas, claro, né, a gente não vai ter que não usar mais o filtro solar para passar o tópico. Mas ele ajuda muito. Então, agora, no verão, principalmente, eu indico para todas as minhas pacientes que têm essa suscetibilidade a manchas e melasma, que tomem o filtro solar via oral, né, porque ele ajuda muito. É um antioxidante que vai evitar aquele dano, a queimadura do sol crônica constante do dia a dia na nossa pele. Então, claro, que a gente tem mais incidência de radiação no verão, que é onde a gente tem mais surtos de piora do melasma. Então, nessa época do ano, dá para tomar o ano inteiro, mas nessa época do ano faz parte do meu protocolo com meus pacientes. Então, eu já falei aqui algumas estratégias, né? Não tem que ter falta de esperança com melasma. Tem controle, sim, ao longo do tempo, como eu mencionei, né, a gente vai passando os anos, ele vai melhorando naturalmente, mas eu não deixaria esse quadro sem tratamento, porque tende a piorar, sim, e tende a ficar um quadro mais severo sem tratamento. Obrigada pela participação. Agradeço muito você, Flávia. Gente, protetor solar não é só no verão, não, hein? É sempre, sempre. Essa luz aqui do estúdio, nossa, faz o mal. E, às vezes, a gente em casa também tem aquela luz, assim, para a leitura, também faz mal para a pele. Então, fica de olho.